A construção civil não é mais aquela do cintinho barato, do cintinho de um ponto. As construções civis, os colaboradores, os engenheiros e os técnicos vêm querendo um produto melhor, até porque, por conta da segurança, né, pessoal? A gente precisa de um produto bom pra essa atividade, que é uma atividade que tem extremo risco. A construção civil tem risco demais por conta de movimentação. É o dia todo fazendo movimentação, seja numa construção simples de um prédio ou numa grande construção de uma hidrelétrica ou qualquer outra obra que vocês possam imaginar. É uma atividade dia a dia, o tempo todo, fazendo movimentação. Então o risco é muito grande. O colaborador fica em risco por um grande período de tempo. Investir num produto melhor faz com que você tenha não só mais segurança pro seu colaborador, mas mais também você tenha mais aderência do colaborador na utilização correta do produto. Beleza? E aí eu queria mostrar pra vocês aqui o nosso modelinho mais famoso pra construção que é o 7015 Atos. Somente Atos, tá? Ele não vai ter... Deixa eu abrir ele aqui. Ele não vai ter a parte de acuxoamento na região lombar. A construção civil, como de praxe, ela faz muito pouco trabalho de posicionamento. É muito difícil. E o talabate, o cinto com posicionamento, pra construção civil principalmente, pra quem não faz a utilização, acaba sendo um desconforto. Muita gente, não, é confortável, dá mais conforto. Mentira, isso daí foi uma coisa que se criou na cabeça, que o acolchoado traz conforto. Ele traz conforto quando você utiliza ele com posicionamento. Caso você não utilize, ele só vai ser mais peso pro cinto e principalmente vai causar muita sudorese no colaborador na região lombar. Ou seja, ele vai transpirar muito mais. Aqui em São Paulo, a gente tá passando por isso, o calor excessivo, mas isso é nível Brasil. Se você pegar Mato Grosso, se você pegar o Norte, o Nordeste, então você imagina o cara com às vezes 400 gramas a mais no cinto e ainda transpirando cada vez mais. E aí você tem tudo isso que pode acarretar um acidente, desidratação, uma série de outros fatores. Então a importância, muitas das vezes, de identificar isso pro seu cliente e oferecer um cinto também sem o acolchoamento. Tá bom? Esse cinto aqui não é diferente do Atos, tá? Ele vai ter o ponto de retenção de queda dorsal e o ponto frontal. Ele vai ter também ponto de suspensão pra descida em espaço confinado. A construção civil é rar, mas também tem, tá bom? E ele tem aqui o revestimento Rust, que é pra questão de oxidação. A construção civil tem muito problema de oxidação precoce de produto por conta do cal e do cimento. O cal e o cimento acabam sendo aí os maiores inimigos na construção de equipamentos como cinturão e talabarte. E a linha Rust vem pra proteger a parte metálica e não fazer com que o seu equipamento tenha um desgaste precoce. Fechado? Fechado?